Capítulo 44 Depois disso, José ordenou ao administrador da sua casa Encha de mantimentos os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar E ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um E na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço Ponha o meu copo de prata junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento O administrador fez tudo como José havia mandado De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com seus jumentos Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe José disse ao seu administrador Vá depressa atrás daqueles homens E quando os alcançar, diga o seguinte Por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas Vocês cometeram um crime Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado Eles responderam Por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas? Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã O dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós Então por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Se o senhor encontrar o copo com algum de nós Ele será morto E nós ficaremos seus escravos Concordo com vocês Mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo Os outros poderão ir embora Então eles puseram depressos sacos de mantimentos do chão E cada um abriu o seu O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos Começando pelo do mais velho até o do mais moço E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza Colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos E voltaram para a cidade Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José Ele ainda estava ali Eles se ajoelharam na frente dele E encostaram o rosto no chão Aí José perguntou Por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu É capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu Senhor O que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado Aqui estamos e somos todos seus escravos Nós e aquele com quem estava o copo De jeito nenhum Eu nunca faria uma coisa dessas Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo Os outros podem voltar em paz para a casa do pai Então Judá chegou perto de José e disse Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza Não fique aborrecido comigo Pois o senhor é como se fosse o próprio rei O senhor perguntou Vocês têm pai ou outro irmão? Nós respondemos assim Temos pai já velho E um irmão mais moço que nasceu quando nosso pai já estava velho O irmão do rapazinho morreu Agora ele é o único filho da sua mãe Que está vivo E o seu pai o ama muito Aí o senhor nos disse para trazer o rapazinho Porque desejava vê-lo Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai Pois se deixasse, o seu pai morreria Mas o senhor disse Que se ele não viesse O senhor não nos receberia Quando chegamos à nossa casa Contamos ao nosso pai Tudo o que o senhor tinha dito Depois ele nos mandou voltar Para comprarmos mais mantimentos Nós respondemos Não podemos ir Não seremos recebidos por aquele homem Se o nosso irmão mais moço não for com a gente Nós só vamos Se o nosso irmão mais moço for junto Então o nosso pai disse Vocês sabem que a minha mulher Raquel Me deu dois filhos Um deles já me deixou Eu nunca mais o vi Deve ter sido despedaçado por animais selvagens E se agora vocês me tirarem este também E alguma desgraça acontecer com ele Vocês matarão de tristeza este velho Agora senhor Se eu voltar para casa sem o rapaz Logo que o meu pai perceber isso Ele vai morrer A vida dele está ligada com a vida do rapaz E nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai Que já está velho E tem mais Eu garantia ao meu pai que seria responsável pelo rapaz Eu disse assim Se eu não lhe trouxer o rapaz de volta Serei culpado diante do senhor Pelo resto da minha vida Por isso agora Eu peço ao senhor Que me deixe ficar aqui como seu escravo Em lugar do rapaz E permita que ele volte com seus irmãos Como posso voltar para casa Se o rapaz não for comigo Eu não quero ver essa desgraça cair sobre meu pai